Hi guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Kila Fernandes, eu moro em Oxford e esse vídeo de hoje, ele é... Eu fui, eu tava no Brasil, eu conheci Floss House em São Martinho, então eu gravei um pouquinho pra vocês, um pouquinho de cada coisa Eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo, gostem de lá, achem bonito como eu achei Pode ter pessoas aqui no canal que já assistiram, que já foram, mas assistam de novo, tá? E se você gostar, dê bastante like, tá? Comenta aí pra mim qual lugar você mais gostou das filmagens Compartilha com seus amigos também, que vai me ajudar de montão Me sigam lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui pra vocês, beleza? E é isso, então até a próxima, tchau! 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 Gente, eu estou aqui no Flux Hall, em Armazém, na Santa Catarina, e aqui a gente vê por mais que almoçar, mas não podemos entrar para almoçar, mas eu vou gravar aqui para vocês e olhem também esse lugar lindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É um paraíso. Gente, o rosto está finalizando aqui na frontal. Na próxima temos todos os detalhes pequenos. Aqui está a espinha para vocês, mas é para vocês terem uma leção. Então, é isso. A gente está fazendo um vídeo de hoje. Ali eu e eu consegui só reservar para o nosso café, para o nosso café, jantar, café da tarde. E estou finalizando esse vídeo para vocês. E já deixe o seu desejo de inscrever no meu canal. Ative o sininho para poder fazer as notificações. Que beleza. E eu quero deixar o seu like aí também. E comenta o que você gostou disso. Seria mais legal na parte de dentro. Mas vou se mover. Beleza, tchau. 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 Tchau.